Oi, pessoal, tudo bem com vocês? Começando mais um vídeo aqui no canal, e no vídeo de hoje eu vim mostrar uma encomenda bem linda aqui pra vocês, faz tempo que eu não mostro, né? Nada feito aqui com barbante, e eu resolvi pegar algumas encomendas aí, poucas, tá? Por mês, pra não deixar as clientes na mão também, às vezes uma ou outra quer alguma coisinha em barbante, e eu resolvi fazer coisas mais delicadas, assim, que não vai forçar tanto o meu braço, né? Então, essa cliente aqui pediu um jogo de banheiro, nesse modelo espiral, maravilhoso, é o mais vendido, todo mundo que faz, vende, né? Ele é bem rapidinho de fazer, maravilhoso. Aqui eu trabalhei na cor cru, rosa médio, rosa bebê, aí fiz de novo aqui o rosa médio e finalizei com o cru, tá? Esse aqui é a tampa do vaso, ó, a tampa do vaso, ele é um pouquinho menor, eu inicio com 26 correntinhas, e aí sigo fazendo normal, né? A mesma quantidade de carreiras do tapete, a única diferença é que inicia com 26 correntinhas. Aqui a parte de trás eu fiz a redinha padrão, tá? Bem bonitinho mesmo, gente. Coloquei a etiquetinha aqui, ó, a etiqueta lá do Ateliê Zebra, vou deixar o site do Ateliê Zebra na descrição do vídeo pra vocês. Em todas as peças eu coloquei essa daqui, que é a 3,5 por 1, sintética, ó, caramelo, maravilhosa. E aí, fiz aqui os dois tapetinhos do chão, ó, os dois são iguais, tá? Os dois tapetinhos do chão. Aqui, gente, pra vocês verem, é uma dica aí pra vocês, pra não ficar tão pesado, eu trabalho com fio 6 e fio 8, né? Então, pra não ficar tão pesado, eu mesclei os dois. A parte que é em cru é fio 6, e a parte rosa aqui, ó, esses dois tons de rosa, eles são no fio 8. Tanto o rosa médio quanto o rosa bebê, eles são fio 8. Ficou um tapete, assim, firminho, não ficou um tapete molengo, tá? E também não ficou aquele tapete pesadão. Então, tá aqui o jogo de banheiro, né? No modelo espiral, tenho mais uma encomenda pra fazer, depois eu venho mostrar pra vocês, que vai ser um jogo de cozinha no modelo espiral, e mais um parzinho de tapete pro banheiro. Aí, vai ser de cor diferente, mas essa cor aqui, gente, tá maravilhosa. É a primeira vez que eu faço um jogo de banheiro utilizando essas cores. Eu já tinha feito o parzinho, mas jogo de banheiro não, e ficou muito lindo, eu amei demais. Vou colocar ele no banheiro depois, né, que eu gravar esse vídeo, vou tirar uma foto pra pôr no Instagram. Então, se você quer ver como ele ficou, né, no banheiro, me segue lá no Instagram, arroba Josi de Paula Crochê, também tem o link na descrição do vídeo pra vocês, tá? Então, gente, eu tenho certeza que minha cliente vai amar, porque eu já estou apaixonada nessas cores. E esse jogo de banheiro aqui, vai lá pra Sergipe, gente, é muito longe. Eu sou de São Paulo, e a cliente de Sergipe comprou o frete, e ficou bem caro pra ela, e mesmo assim, ela quis comprar. Ela pegou esse jogo de banheiro, tá? Eu estou vendendo esse jogo por 100 reais, as três peças. E agora, eu vou mostrar pra vocês também, panos de prato que ela escolheu. Vocês têm acompanhado aí o canal, e estão vendo que eu estou fazendo panos de prato nas videoaulas, né? Vou tirar esse aqui pra mostrar melhor pra vocês. Estou fazendo várias videoaulas. Então, eu estava fazendo a videoaula e deixando o pano de prato ali, pra depois poder anunciar a venda. E aí, mas eu estava postando assim no Instagram, né, as fotos deles avulsos. E a cliente se interessou em comprar o pano de prato. Eu vou mostrar aqui pra vocês, um por um. Eu expliquei pra ela, né, que os panos de prato estão sem caseado aqui na lateral. Ó, tá vendo? Sem caseado aqui na lateral do pano. Eu fiz apenas aqui, ó, o barrado. E o picôzinho, caseado com picôzinho, nessa outra parte aqui de cima, tá? E fica bem bonitinho, gente. Olha que charme. E ela amou. Ela falou, não, Josi, quantos você tem? Eu tinha dez ali pronto, que eu podia vender. Na verdade, eu tinha mais, tinha mais um sete ali, que eu ainda vou gravar videoaula. Então, eu não podia vender esse. Então, eu vendi o que eu podia, né? Esse que eu vou mostrar aqui pra vocês, acho que provavelmente já tem a videoaula. Se não tiver, gente, já já sai a videoaula aí pra vocês, tá? Eu estou gravando todas. Esse bicozinho, esse bicozinho, esse bicozinho, esse biquinho aqui, ele é o padrãozinho, né? De leques. Eu gravei pra vocês a aula dele lá na playlist do Kit Semaninha. Muito lindo. Esse daqui também tem na aula da playlist do Kit Semaninha. Olha que graça, gente. Quando eu postei essa foto desse pano no Instagram, muita gente me chamou que gostou, né? Da Joaninha com o barradinho aqui no rosa. Ficou muito lindo. Eu já vou mostrando e já vou dobrando pra ficar mais fácil pra mim depois, né? Esse bico aqui, gente, maravilhoso. Olha só que lindo. Já gravei aula pra vocês também. E os panos, gente, ó, com etiquetinha também lá da Ateliê Zebra, ó. Medida 3 por 06. Essa daqui é holográfica, é a que eu uso aqui nos meus panos de prato, tá? Eu amo. Olha só que lindo esse barrado, gente. Já tem aula gravada na playlist dos barradinhos, tá? Aí, tenho ele no laranja e no roxo. Como eu falei pra vocês, né, que eu tô gravando vídeo aula, sempre um eu faço pra teste e o outro eu faço gravando a aula. Então, ó, tem dois iguais aqui dos que eu gravei aula recentemente, tá? Olha como ficou bonito esse aqui que tem o tom de lilás com o biquinho nessa cor assim, violeta, muito lindo. Como ela comprou cada pano de prato, eu vendo por 12 reais, tá? Como ela comprou 10 panos, eu fiz o valor do kit semaninha, que sai por 10 reais cada. Olha esse aqui que lindo, gente. Olha que lindo o bico no azul, ficou maravilhoso. Combinou demais, né? Então, essa encomenda aqui dela saiu por 200 reais, né? 100 reais do jogo de banheiro e 10 panos de prato a 10 reais cada, 100 reais também. Olha só que gracinha, gente, que delicado. Esse aqui tem uns tonzinhos de verde, né? Bem clarinho, eu coloquei esse verde de água aqui no bico, ficou maravilhoso também. Dessa forma aqui que eu estou dobrando os panos, tá? Que vocês estão vendo aí a dobra. Fica bem bonito. Olha, essa aqui é a estampa do filtro, coloquei esse barrado marrom. Ó, dobra assim no meio, deixa aparecendo o picôzinho e o bico, né? Aí, dobra assim. Esse daqui é o mesmo barrado, né, do marrom, só que na cor lilás. Olha só que lindo, gente. É um mais lindo que o outro. Então, vai ter bastante aula ainda de barradinho pra mostrar pra vocês, pra gravar pra vocês. Eu tô com bastante modelo ali ainda pra gravar. E vocês estão vendo, né, que são os modelos bem lindos. E pra gente dar uma diferenciada aí, né, nos barrados. Olha esse que grande, gente. Que lindo. Esse aqui é na cor verde bandeira. Maravilhoso. E por último... Esse aqui com o barrado vermelho. Olha só que perfeito. Maravilhoso, gente. É um mais lindo que o outro. Então, vale a pena vocês conferirem a playlist dos barradinhos... Pra aprender todos esses modelinhos. Gostaram da encomenda, gente? Deixa um joinha aqui pra mim. Se inscreve aqui no canal, se você ainda não for inscrito, né? Pra acompanhar todas as aulas novas que ainda estão por vir. E as novas encomendas que eu vou produzir também, tá? Que vai ter mais tapetinhos aí, igual eu falei pra vocês no começo do vídeo. Então, se você gosta, não deixa de se inscrever aqui no canal pra você acompanhar tudo que eu estou produzindo, tá bom? Espero muito que vocês tenham gostado desse vídeo. Produzam também os panos de prato. Deixa na pronta entrega, ó. Isso aqui tudo era pra pronta entrega. E vendeu tudo, né? Então, é bom sempre ter por pronta entrega, né? Então, é isso, gente. Espero que vocês tenham gostado. Um beijo pra vocês. E até o próximo vídeo. E até o próximo vídeo.